e aí pessoal tudo bem bom dia boa tarde boa noite para quem vê esse vídeo obrigado pelo presente todo mundo hoje vamos falar sobre a trovo 500 tá e é isso mesmo eu consegui entrar para trovo tô com símbolo de verificado já graças a deus isso eu consegui com 14 dias trabalhado eu consegui o símbolo da trovo tá mês passado eu iniciei mês passado eu iniciei na trovo dia 19 19 eu iniciei passou o mês todinho tá eu não sabia da trova ainda por indicação de alguns amigos eu eu consegui chegar dia eu consegui entre o dia 19 beleza e conseguir bater conseguir bater minha meta e mês passado eu consegui o eu consegui o símbolo zinho aqui ó esse aqui mostra detalhes do programa troféus eu consegui o troféu do mês passado da de bronze tá então a cada mês você consegue um troféuzinho desse aqui ó para ficar registrado beleza então hoje eu já sou um estímulo verificado trovo tá minha patente é bronze eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho alguns objetivos aqui na trovo né que é esse mesmo alcançar essa patente aqui ó eu tô quase level 3 aqui já pessoal quase level 3 falta só um dia para extremar tabela hoje eu concluo quando eu fizer minha live aqui e deixa eu falar um pouco da trovo pra vocês pra gente dar aquela resumida tá quando eu entrei aqui na trovo eu fui recebido muito bem porque a plataforma ela te ajuda de todas as maneiras eu vou mostrar o porque alguns programas tá é só reformulando aquilo que eu falei hoje eu já sou verificado graças a deus aqui na plataforma e é muito massa desde aqui é uma honra e você vai também vai conseguir tá você também vai conseguir é a gente já tá no início do mês é hoje é dia 5 então eu tô no ranking 178 aqui do da do estado red né já explico pra vocês o red aqui é o programa red é porque não só a gente aqui do brasil mas pessoal da argentina só dos estados unidos e de outros países aí também fazem parte desse programa aqui tá também está nessa plataforma os gringos né então quem é aqui na américa da américa do sul no norte é eles eles não é esse símbolo aqui ó de programa red tá então em evento sempre que você vê o red é o seu beleza então vamos lá eu e eu por dia faço em média umas 10 horas de live porque igual falei pra vocês eu tenho objetivos aí foco aqui no programa e com o mesmo mês se iniciou não atualizou ainda mas eu acredito que já tenha com as mil e mil e quatrocentas horas já de de live já beleza pessoal e hoje eu recebi a notícia graças a deus de que eu de que eu fui verificado eu vou te dar algumas dicas pra isso beleza pessoal hoje aqui na minha live não vocês estão vendo aqui eu faço live free fire eu consigo aderir algumas coisas eu coloquei uma lojinha pessoal os inscritos para comprar diamante tá eu consegui eu consegui conversar com meus inscritos tudo ele tinha preso me ajudarem também e eu era do youtube pessoal eu era do youtube e me surpreendi aqui na trova quase nesse aqui olha só vem aqui pra rapaziada aqui ó pro pro mac pai do galo também só sempre me ajuda muitos inscritos aqui então essa aqui tropa é a minha essa aqui pessoal é a minha a minha capa da live né não coloca minha capa da live assim pessoal não conhecer beleza eu faço live de free fire e o que acontece aqui na plataforma você ganha muitas gemas tá que aliás são humanas tá essas manas aqui ó a cada cinco minutos que os inscritos te assistem ele pode mandar pra você a cada cinco minutos ganhar 20 gelas aí ele pode comprar isso aqui ó ele compra isso aqui ó ele pode mandar por exemplo vou mandar pra mim ali ó tá vendo eu mandei sem posso mandar uma dessa de 500 aqui ó você vai te ajudar aqui a de várias formas né você pode ganhar incentivo da plataforma e também você pode comprar esses foguetes aqui ó pronto eu tô quase lançando o meu foguete da semana aqui e já estamos com 31 mil doações aqui de de mana sabe você lançou esse foguete você vai ficar aqui em top 1 da plataforma aqui ó independentemente com os meninos soltarem aqui ó você vai estar aqui nesse ladinho aqui mesmo é então esse aqui foi um incentivo também não eu na minha na minha live eu coloco exclamação pontos e aparece quantos pontos eu tenho e os inscritos vai acumulando pontos e e juntando para trocar por vários índices da loja né a loja online se vocês quiserem um vídeo sobre a loja só deixar aí nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês beleza pessoal então para aquela resumida é além de eu fazer live de free fare que é o que está muito em alta além de fazer isso eu migrei a mesa inscritos do youtube pra que pra trovo porque diferente de das outras plataformas a trovo ela paga no sentido de você fazer horas né horas assistidas então você não precisa ser aquele ao um grandalhão de tipo ter mil cinco cinco mil dez mil pessoas na sua live entendeu que ela é mínimo que você consegue você já ganha por isso tá você com cinco pessoas na live você já ganha você já pode ganhar aí você já pode fazer essas novecentas horas e entrar por bronze e lá eu estou aqui beleza pessoal então se a gente for analisar aqui ó se a gente finalizar aqui meus ganhos tá hoje eu tenho 1.102 e 102 gemas tá a cada 100 gemas é um dólar tá pessoal então a cada 100 gemas é um dólar a cada mil gemas é 10 dólar tá beleza e então assim isso aqui só foi de doação tá eu já fiz várias coisas já já fiz eu vou mostrar pra vocês os eventos que tem além de você ganhar da trovo suponhamos com salários em um base que é que é alcançar as novecentas horas e você compartilhar com todas as pessoas aqui 300 mil dólares que vai que vai ficar em média uns 80 70 80 dólar por mês aí dependendo do mês além disso você tem várias formas de aumentar sua monetização e ganhar dinheiro tá uma dessas essa aqui pessoal deixa eu te mostrar aqui ó você clica aqui em eventos você vai aqui em você vai aqui ó pronto clique aqui do lado aqui em eventos fez isso aqui clique aqui em eventos você vai ver todos os eventos do mês entendeu então esse mês aqui ainda tá rolando esse evento aqui ó dá pra ainda você fazer ganhar 100 dólar tá pessoal então esse evento aqui é o contra-retron ou seja você vai jogar esse joguinho aqui e vai só transmitir ele por 50 horas entendeu não é não é junto com assim não é hora transmitidas é é horas feita pelo extremo entendeu só para dar aquela resumida né então por exemplo aqui ó esse evento aqui tá rolando você faz 50 horas do jogo jogando ele e você entra aí ganha sem dólar sem dólar é muito dinheiro hoje né sem dar o que dá 500 e poucos reais então é muito simples a formação de formular de inscrição é só você clicar no link copiar o nome do seu canal copiar o link do seu canal pular para eles você automaticamente já está dentro beleza e você começa a fazer as suas horas tá fora isso a gente tem aqui ao programa trovo pleita pessoal trovo play aqui ó que é trovo play tá vendo aqui ó trovo play é para aquelas pessoas aqui é para aquelas pessoas que entra na trova tal e jogam 50 horas esses jogos aqui ó os jogos que eles querem que eles querem que você joga em jogos incentivo então tem a plex tem call of dutch mobile tem clash royale fortnite free file tá publica mobile se você jogar 50 horas se você extremar né 50 horas desse jogo aqui você automaticamente já tá ganhando também entendeu então vai ser 50 mil dólares dividido para esse pessoal aqui beleza acho que mês passado o cadê o 23 a 27 da hora para cada um então já um complemento de renda para vocês aí que tá quem tá chegando tá então se a gente for só tem um cálculo rápido aqui a gente tem média 23 horas aqui com 70 80 2 das 900 horas que você alcançar e 10 dias transmitido já dá em média sem dólar fora o evento aqui ó que eles estão tendo que é sem dólar pelo contra-retronça já dá o que 200 dólar beleza fora que a gente também tem o indique ganho pessoal isso aqui é para o estímulo que ficou até aqui agora comigo a gente tem aqui ó em isso de criação quando você passa do level 2 você tem isso aqui ó meu crescimento você tem isso aqui ó convite ganho também não compartilhe o seu conteúdo de referência ou seja é para quem está chegando agora e quer um apoio meu e eu quer quem entender como é que funciona trovo tô chegando agora também mas já sei de bastante coisa é só me pedir eu tenho um dois três quatro cinco código a cada mês eu ainda tenho cinco aí então quem quiser é só vem aqui na minha live clica no link fixado eu vou deixar pra vocês qualquer dúvida sobre a trova que vocês tiverem é só vim aqui na minha live eu tô em live todos os dias no mínimo 10 horas lá por dia isso porque eu tenho a minha meta e meus objetivos tá isso porque eu quero alcançar esse mês esse nível aqui ó eu quero alcançar o silver tá silver ele tem 240 vagas beleza pessoal 240 vagas e ele ele te paga 800 dólares mano tá 800 dólares só por você alcançar sete mil e quinhentas horas beleza e na realidade isso aqui é um programa de setembro tá então a gente já tá com um programa novo aqui de outubro eu vim aqui logo em dois eventos aqui para organizar aqui ó outubro ele já admira um irão a meta entendeu então tipo tá bem mais fácil aí de você e você ganhava antes era sete mil e quinhentas horas agora é só sete mil horas entendeu então ou seja aqui ó o aqui ó já é a tabela dos ganhos né só que com menos 500 horas então a sete mil horas transmitidas ele te dá em média aí 800 horas fora os jogos que você vai jogar os eventos fora se você conseguir ficar entre os os aqui ó o top 48 cima com da troca 500 o top 40 conseguir mais horas vai compartilhar aí ó sete mil e sete mil seiscentos e oitenta do alvo tá eu estudar em média e mais cento e pouco dólar na beleza aliás esse aqui é esse aqui é pra quem é e isso aqui é pra quem é o top 48 mais popular de comunicação beleza então nível bronze aqui ó quem tá chegando na plataforma agora além dos 300 mil dólares dividido que agora 400 mil dólares dividido é você tem outras coisas outros incentivos né que é bonificações pra vocês também está começando agora igual eu o top 100 mil e simers que com mais horas né que alcançarem mais horas aí na patente bronze beleza que é depois de 900 horas ali é terá 30 mil dólares dividido por todos tá então já fiz um cálculo base aí dá 30 dólares para cada um pessoal não tiver muito dinheiro então tipo tem vários incentivos tem várias coisas aqui pra vocês vou finalizar esse vídeo por aqui tá pra não ficar tão longo e depois eu trago mais vídeos sobre a troca beleza pessoal o vídeo mesmo foi só pra mostrar que eu consegui meu verificado graças a deus e hoje eu faço parte da troca e eu mando pessoal tão muito feliz tão muito feliz tão muito feliz mesmo tá então antes de vir pra troca ler as regras é clica no link e pergunta algum streamer é o que é que se deve que não que não se deve fazer não pergunta só um tá perguntar vários porque quando eu cheguei eu perguntei alguns não se me falaram essa coisa certa e outras me falaram errado então eu sigo muito esse cara aqui ó que é o tático mano ele mano cara é excepcional ele top demais é esse aqui eu até aconselho vocês a falar no canal dele tá qualquer dúvida um cara muito experiente tá tipo lá ea top demais muito massa muito massa e aí pessoal valeu obrigado a um que ficou até aqui então junto é nós até o próximo vídeo valeu pessoal falou